Fala Japão! Vestron 800 ou esperar T700. Observação, tem Yamaha na cidade dele e Suzuki só tem 600km, o mais próximo. Entendi. As duas motos são da hora, né? Da hora mesmo. O que vai ser delas a gente não sabe, né? Mas assim, a gente viu lá em Interlagos, lá as duas, né? As duas são bem legais. Eu acho que a Teneré, ela vai ser um, vamos dizer assim, que você vai correr menos risco, né? Porque já é uma mecânica que a gente conhece, né? Da MT, né? Então a gente sabe que a injeção ali, a parte de motor e tal, não vai incomodar. É familiar. Familiar, né? Já tá certa a receita, já tá pronta, né? E essa agora da Vestron aí é um motor novo, né? Isso é um lançamento. É um lançamento, então sabemos que a Suzuki aí não faz coisa ruim, né? Não tem de fazer coisa ruim, né? Lógico, pode dar um defeitinho ou outro ali, né? É, toda moto pode, né? Sempre que eu falo, sempre um lançamento, sempre um motor novo, pode apresentar surpresa ou não, né? Por exemplo, da MT-07 aí, lançou a moto lá quando fez, foi uma novidade pra todo mundo e deu super certo. Sim. Não incomoda, né? Então, eu acho que as duas opções são boas, mas segurança... Eu gostei bastante da Teneré, vou falar pra você. Ah, e se tem a marra ainda na cidade dele, né? A moto é margrinha, cara, a moto é slim. Eu gostei bastante, o painel é agradável ali já, né? Parece o da Afcatuinha ali, né? Acho que é a nova tendência agora, ficar ali meio de pelo, painelzinho. Achei bem legal a proposta da moto. Parece uma moto bem off, assim, pra você curtir mesmo a estrada de terra ali. Sim. Então, acho que vai ser legal. A Vestron também ficou bem bonita, né? A gente gostou bastante do design ali. Tem a Naked também, né? A 8S, né? O S8, alguma coisa assim. Que a gente viu lá também. É novidade, né, cara? Esse motor aí... Tá voltando esse motor aí pra Suzuki, né? Tinha ele nas GS500 ali, que era um motor bicilíndrico em linha. Agora tá voltando aí pra essas... Pra essa cilindrada. Vamos ver como é que vai sair, né? Porque vai ser bem divertido também, né? 800 cilindrada ali, em dois cilindros em linha. Cara, vai vir uma pancada também a moto. Beleza? Tá aí, então tá aí. Vamos aguardar por mais informações... É, tô muito ansiosos. Isso aí. Tá aí, tá aí.